Putaria que ela quer, putaria ela vai ter Putaria que ela quer, putaria ela vai ter Então bota aqui no barraco que hoje você vai fuder Bota aqui no barraco que hoje você vai fuder Nego rosa que falou, peça piranha do caralho Nego rosa que mandou, peça piranha do caralho Fica de conta que eu te tacou, te tacou, te tacou Futa de puta 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 Acabou essa brincadeira Esse é o DJ Douglas, o capeta dos beats Dia 3 As mina oi do meio para gastar muito de se... Pude um barraco que você vai ter E meu barraco aqui, você é babuque Eu vou barraco aqui Você é babuque E meu barraco aqui, você é babuque